Foi realizado na última semana, entre os dias 14 e 19 de novembro, as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado na cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O evento contou com a participação de aproximadamente 4 mil atletas. 11 karatecas da Associação Coriucan de Piuí representaram a cidade. O atleta Lucas Landin sagrou-se campeão brasileiro, bicampeão brasileiro na sua categoria, na modalidade Catar. Ele disputou com 38 atletas de todo o país e venceu todas as rodadas da competição. Bem, já Júlia Silva, Sara Diniz e Isabel Carvalho conquistaram medalhas de bronze na categoria Sub-10 da equipe feminina de Catar. O karateca Lucas Melo, que lutou na categoria especial modalidade Kumite, também ficou com bronze.